Ah, não acredito. Mais gases venenosos. A esta hora, investigadores ainda estão tentando determinar a fonte de gases venenosos que deixaram inconscientes 12 funcionários do comércio do distrito de Mid-Wheel Sheriff. Dona de casa atormentada. A maioria das vítimas foi encontrada numa rua com prédios residenciais, um salão de beleza, uma churrascaria coreana e uma loja de reforma de móveis. Donald Flint, o ex-detento que apavorou o vale de San Fernando em 1972 numa estranha série de mortes, esteve negado a sua condicional novamente. Policiais e residentes do vale realizaram uma manifestação pública. Jesse, graças a Deus eu achei você. O que foi agora? Nosso sobrinho é um traficante. E agora eu sou um fugitivo. Agora eu acho que o... Entre as mais afetadas, estava a Hidrolux Limitada, que entre alegações de fraude pela Marinha Americana, bateu um recorde de 85 pontos. O presidente da Hidrolux, Robert Nellis, não foi encontrado até agora. Nossos repórteres souberam, entretanto, que ele está em férias e embora, bora. Legal. São fugitivos desempregados que sentem vender as ações do Grindel. Droga, 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 ainda vamos. Não, eu não vou sair daqui. Eu não quero sair daqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar. Vamos morar aqui. O quê? Olha, é lindinho. É tudo tão limpinho, bonitinho. Mark, até tem comida. Olha, empadão de galinha com legumes. Não, vamos embora. Não, não, você não vai me tirar daqui. Eu não vou largar essa pia. Nem bota, eu não vou largar essa pia. Eu quero ficar aqui. Vamos morar aqui. Podemos morar num cenário de novela. É, ninguém vai saber que a gente está aqui, Mark. Vamos ser os fantasmas do Canal 12. Você quer prestar atenção? Tudo vai dar certo. Não vem me dizer que vai dar tudo certo, não. Não vem querer me enganar. Que vida. Chega, chega. Oh, meu bem. Meu bem, tá bom, escuta, escuta, Jesse. Calma, calma. Olha, nós vamos ficar aqui hoje. Amanhã, abandonamos a cidade. Trocamos de nome. E vamos começar todinho de novo. E nossa casa. Não, esquece a casa. Eu não ligo a mínima pra casa. Deixa pra eles. Não interessa os nossos empregos. Não interessa a nenhuma das nossas coisas. O que interessa? Realmente importante. Somos nós.